Você se identificou com a ansiedade do filme Divertidamente 2? Olha só, se você ainda não assistiu esse filme, eu te recomendo assistir fortemente. É só o que tá falando hoje, pelo menos agora na semana de lançamento aqui no Brasil. Só se fala nesse filme, tá todo mundo indo assistir. E realmente, esse filme é uma lição pra quem quiser entender melhor sobre como funcionam as emoções e sobre como lidar com elas. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje. Claro, esse filme, pra nós que somos psicólogos, especialmente da abordagem da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, nossa, é um banquete. O filme, ele consegue expressar realmente de forma leve, lúdica, de uma forma bem assim, muito didática, sobre como é que funcionam as emoções mais básicas da gente. E uma coisa que o filme vai realmente nos ensinar, vai mostrar, é que não tem como simplesmente você expulsar as emoções. Então, por exemplo, a ansiedade, não vou te dar spoiler aqui nesse filme, eu te garanto. Justamente porque eu quero incentivar você e assistir. A ansiedade vai ter um papel ali muito importante na história, e a ansiedade chega ali querendo assumir o controle das coisas. E você parece, por um momento, que a ansiedade vai ser meio que como uma vilã ali da história, mas ela não é vilã. Vai ter um momento que você vai perceber que a ansiedade, a intenção dela é boa. O que a ansiedade quer é proteger a Halley. A ansiedade, ela prevê os possíveis acontecimentos futuros. Então, ela quer ver todas as possibilidades, ela faz um panorama geral das situações que estão acontecendo. E aí, ela visualiza as várias possibilidades que podem acontecer. E, geralmente, as possibilidades são catastróficas. E daí, então, ela precisa se preparar, precisa antecipar para poder evitar que aquelas possibilidades catastróficas, elas aconteçam. Só que isso chega um momento que acaba fugindo do controle, acaba gerando muita ansiedade em Halley. e tenham certeza que vocês vão se identificar, possivelmente. Eu acho muito difícil ter uma pessoa que não se identifique. Por quê? Todos nós sentimos, em algum momento da nossa vida, a ansiedade. Quantas situações cada um de nós não passamos, de você lidar com o desafio, você lidar com uma novidade, algo difícil que está acontecendo, de você observar aquilo ali, você pensar, o que é que eu vou fazer nessa situação? Como é que eu evito que problemas venham a acontecer? Isso aqui é muito desafiador. Em relação a isso, a gente liga aquele alerta, a gente liga o modo vigilante e a gente começa a fazer várias e várias coisas para evitar que problemas maiores venham a acontecer. Justamente isso que vai acontecer com a nossa ansiedade. Só que existe a questão do limite. Existe um ponto que a ansiedade, ela vai ser saudável, ela vai ser necessária para que a gente esteja vigilante, para que a gente pense em soluções, para que a gente evite problemas. Só que chega um momento que isso pode extrapolar, pode começar a danificar ali o painel de controle, como começou a acontecer na vida da Halley, especialmente por conta dos hormônios da puberdade. Então, isso pode fugir do controle. E fugindo do controle, o que pode gerar? Crises de ansiedade, ataques de pânico. E isso vai começar a trazer vários problemas. E só de acontecer isso já é sofrido. Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, isso é muito angustiante, é muito difícil para quem vive isso. Então, o filme vai conseguir retratar isso de uma maneira muito engraçada, mas também muito emocionante. E é possível que você acabe se identificando dentro de outras coisas também que acontecem no filme. E o que é que nós aprendemos? O que é que nós aprendemos ao final? É que todas as emoções, elas são importantes, só que você precisa averiguar quem é que está no comando. Como é que você vai regular isso? A gente fala, o senso comum fala em equilibrar as emoções. Ah, o que eu quero é equilibrar as emoções. Eu quero ter inteligência emocional. O termo mais técnico que a gente utiliza é regulação emocional. Como é que eu regulo as emoções? E regular as emoções significa eu não deixar que elas se expressem. Em algum momento, a ansiedade vai precisar se expressar. Em algum momento, a raiva vai precisar se expressar. A tristeza vai precisar se expressar. Inclusive, sobre a tristeza, no Divertidamente 1, a gente aprende isso, sobre a necessidade da tristeza se manifestar. Então, no 2, você vai ter isso de uma forma mais complexa, porque vem a puberdade, vem novos desafios, e vem emoções e sentimentos mais complexos para a pessoa gerenciar. Então, regulação emocional, e é isso que eu trago para vocês, os conteúdos que eu trago para vocês. E especificamente, com mais detalhes, a gente trabalha isso na psicoterapia, é como regular essas emoções. Diante dessa tempestade de coisas acontecendo dentro da minha mente, e diante desses desafios que estão acontecendo ao meu redor, como é que eu vou regular? Como é que eu vou fazer para que a ansiedade, ou a tristeza, a depressão, ou qualquer outro sentimento, ele não assuma o controle e não me adoeça? Justamente é isso que a gente trabalha na psicoterapia, né? Essa regulação emocional, você ter habilidades, você ter estratégias para não deixar que nenhuma dessas emoções, ela assuma de uma forma muito, tão intensa, que as coisas fujam do controle, com que isso adoeça. Então, a gente aprende no filme que isso acontece, se a própria Harley consegue fazer isso, e é isso que a gente faz. Então, assim, eu fiquei muito emocionada como pessoa, porque eu acabei me identificando em muitas questões emocionais dela, e como profissional, como psicóloga, por ver como foi excelentemente retratado o funcionamento das emoções. Claro que eles não aprofundaram demais, foi de uma forma bem leve, mas bem didática para a gente entender que emoções são importantes, que elas têm o momento delas poderem se expressar, e que você tenha a possibilidade, a capacidade de regular, de organizar essas emoções dentro de você e viver de uma forma mais saudável. E se nós temos dificuldade de fazer isso sozinhos, a gente pode e deve procurar auxílio de uma pessoa competente que pode te instruir, te trazer ferramentas para te auxiliar nisso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você já assistiu o filme, comenta aqui, deixe nas mensagens o que foi que você achou do filme, se você se identificou, quais foram as expressões, o que você aprendeu. Eu vou adorar ler aqui as suas mensagens, tá? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto